Mãe, eu tenho que levar esse material pra aula. Deixa eu ver. Cola, tesoura, caixa de papelão, lápis, pacote de mini traquina. Pacote de mini traquina, Felipe? É pra fazer um carrinho. Os mini traquinas são as rodas. Sei. Mãe, chegamos. E aí, campeão, cadê o carrinho? Tá aqui, ó. Ué, cadê as rodas? Ah, com esses buracos na rua, furam. Mini traquinas, o biscoito, que é a minha cara. Tem mais algum pre-step?